Companheiros e companheiras, nós da cultura temos um papel muito importante em garantir a eleição da presidenta Dilma, porque a cultura tem essa força e esse poder de transformar as pessoas, de fazer com que as pessoas reflitam e optem pelo melhor. E nesse momento a gente sabe que a continuidade do projeto que começou com Lula em 2003 é fundamental que tenha continuidade e a nossa presidenta Dilma Rousseff é a garantia dessa continuidade. Portanto, no dia 26 de outubro vamos estar todos juntos com Dilma para a reeleição da nossa presidenta e a continuidade desse projeto que trouxe tantos benefícios à sociedade brasileira. A luta, companheiros e companheiras! Legenda Adriana Zanotto